Mais de 2.300 condutores do Vale do Aço estão com a carteira nacional de habilitação vencida, segundo o DETRAN. Esse índice pode ser um reflexo das alterações feitas na legislação durante a pandemia. Os condutores devem ficar atentos, pois quem for pego dirigindo com o documento vencido, pode ser multado. A reportagem da Gisele está aqui, pode balançar. Dados do DETRAN, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, apontam que mais de 2.300 condutores no Vale do Aço estão com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Mais de 1.300 são de Ipatinga. Segundo a delegada de trânsito, a situação irregular pode ser um reflexo da pandemia do novo coronavírus. Alguns estados da federação fizeram essa prorrogação do prazo de validade, que não é o caso de Minas. Então a pessoa vê uma notícia na internet, descobre que algum estado da federação há essa prorrogação e tem a errônea percepção que aqui em Minas também se aplica, mas não se aplica, porque Minas Gerais não teve. Então eu acredito que isso se deu a esse grande número de CNHs aqui na região do Vale do Aço, que estão vencidas. Outra situação que a polícia considera é com a ampliação da validade do documento. Desde 2021, o prazo passou de 5 para 10 anos para o condutor que tiver entre 18 e 50 anos de idade. Até 69 anos, 5. E quem tem idade acima de 70, o prazo é de 3 anos. O condutor pode dirigir por até 30 dias depois do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. Depois deste período, se o motorista for flagrado conduzindo qualquer veículo, ele será punido com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Vai ter uma pontuação, vai gerar uma pontuação e conforme o número de pontos na carteira, pode gerar até um processo administrativo de suspensão. Mas isso desde que ela acumule a carteira vencida com outras infrações de trânsito. Para renovar a carteira de habilitação, o motorista deverá entrar no site do DETRAN, clicar na aba Habilitação e solicitar a renovação. O próprio site já direciona a clínica, a clínica que a pessoa vai fazer, os exames médicos cabíveis. Ela realiza o pagamento da taxa e ela fica apta, ela vai receber as CNH na casa dela através dos correios. É para ficar em dia, não ficar irregular do ponto de vista do poste do documento.